A secretária de Estado americana Hillary Clinton citou a Convenção de Viena para advertir que todos os estados têm o dever de proteger as representações diplomáticas dos demais países. Todos os governos têm o dever de defender as missões diplomáticas. Devem ser lugares seguros e protegidos para que os governos possam trocar opiniões e trabalhar em muitas questões importantes. A Convenção de Viena de 1961, que rege as relações diplomáticas entre estados, é um tratado internacional que estipula, entre outras coisas, que a segurança externa das missões diplomáticas e consulares é responsabilidade dos estados hóspedes. Hillary se encontrou nesta sexta-feira em Washington com a ministra das Relações Exteriores do Paquistão, Hina Kar. A autoridade paquistanesa fez questão de ressaltar que os dois países estão construindo laços de confiança, uma medida importante em um momento de tensão no mundo islâmico por causa dos protestos contra um filme americano anti-Islã. A secretária de Estado chamou o filme de repulsivo. É uma mensagem importante do governo americano e que deve percorrer o mundo para acabar com a violência em muitas cidades. Hillary também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Tunísia, Rafiq Abdesalem. Obrigado.